Fala pessoal, hoje um vídeo diferente aqui no canal, não vim falar de Inter, não diretamente ao menos, eu vim falar sobre o Flamengo, sobre o lance polêmico do meio da semana, aliás nós tivemos dois lances polêmicos no jogo entre Flamengo e Atlético Paranaense que acabou em 0x0 pela Copa do Brasil, primeiramente a agressão de Gabriel Barbosa no meio de campo, o qual ele tomou somente amarelo, mas o mais polêmico ao meu ver, o lance do Arrascaeta, um pisão em que ele tomou somente cartão amarelo, um pisão que nós já vimos caso muito parecido, principalmente no Internacional, contra o mesmo Flamengo em que foi vermelho direto. E nesta sexta-feira foi revelado o áudio do VAR, nós tivemos então o áudio do VAR, o que foi dito pelo VAR ao árbitro para justificar o cartão amarelo, e é revoltante. É revoltante, eu quero deixar claro aqui, porque eu sei que o algoritmo vai acabar indicando esse vídeo para torcedores do Flamengo, então o recado agora é para a torcida do Flamengo que está acompanhando esse vídeo, não tem absolutamente nada contra a torcida do Flamengo, a gente sabe que é a maior do Brasil, a gente sabe de tudo isso, e não estou colocando a culpa no Flamengo por isso. Mas, na nossa arbitragem e na CBF, o áudio do VAR, deste lance do Arrascaeta, da forma mais chula possível de falar, chega a ser pornográfico. É absurdo, é ridículo. As justificativas utilizadas são bem complicadas da gente entender e assimilar, não sendo torcedor do Flamengo, mas vamos lá, vamos ouvir então este áudio, vamos ver o lance e ouvir este áudio do VAR, como o VAR chegou à decisão de somente amarelo para Arrascaeta nesse lance, vamos lá. Vai, vai, deixa eu seguir. Número 14, tá? Número 14. Preciso revisar, depois que terminamos. Vou checar, ok? Deu o cartão número 14, tá? Deixa eu ver por outro ângulo, tem um contato em cima Calma, deixa eu ver, deixa eu ver o contato, precisa ver a perna Vai, vai, vai É um contato por cima, um pouco acima Uma intensidade média alta, mas ele tem um contato Tem um contato e regoa, vai Deixa eu ver, calma Luiz, tô checando, ok? Deixa eu ver um outro ângulo O jogador tá sendo atendido, você tem todo o tempo Ele se atira por trás, ele se atira por trás contra a perna do atleta Ele retira o contato ali, mas ele já se jogou contra Deixa eu ver, ele brostou na mão Ok Luiz Luiz Deixa eu ver Ele se joga contra o jogador, vai, volta pra contato Deixa eu seguir, deixa eu seguir Lembrando que aqui não tem nenhum tipo de manipulação de imagem Não tem nenhum tipo de manipulação de áudio Este foi o áudio do VAR neste lance polêmico E por que que eu tô entrando neste lance polêmico? Por que que eu tô falando justamente do Flamengo? Primeiramente, vamos puxar lá pra aquele Brasileirão 2020 Eu sei que muita gente já deve tá pensando Bah, mas vai chorar de novo Mas que saco esse Colorado Mas vamos lembrar Aquele lance do Rodinei Aquele Contra o Flamengo No penúltimo jogo do Brasileiro Naquele Brasileiro tão embolado Que foi decidido, não tinha rodado E o Flamengo foi campeão em cima do Internacional E não digo que a culpa foi somente daquele jogo Obviamente não foi O Inter nos últimos cinco jogos Venceu um Perdeu pro esporte em casa Mas sim, foi prejudicado E aí nós temos que lembrar daquele lance do Rodinei Aquele pisão do Rodinei Em que o atleta foi expulso direto E desfalcou o Internacional E o Flamengo acabou vencendo aquele jogo Depois daquele lance Eu desafio você Que tá acompanhando esse vídeo Deixa aqui embaixo nos comentários Aquilo foi no Brasileirão 2020 Apesar do jogo ter sido 2021 Nós estamos quase no final do Brasileirão 2022 Minha ponta é aqui embaixo Três lances Três, só três De todos os jogos Parecidos com aquele em que houve expulsão Três Coloca aqui embaixo Coloca o link pro vídeo E eu vou ter o maior prazer Se for Se tiver outros lances No mínimo três lances parecidos com aquele Em que houve expulsão também De fazer um outro vídeo aqui E trazer pra vocês Mas eu sinceramente não lembro Todos Foram pra amarelo E aí eu entro nessa função De pesos e medidas diferentes Primeiramente A justificativa utilizada nesse vídeo Pra justificar o amarelo Pro Arrascaeta Foi Que ele tirou a perna Que ele encolheu a perna Que ele se atirou Pelas costas No jogador Justificativas pífias Justificativas No mínimo Que não convencem Ninguém E antes que o torcedor flamenguista Que tá acompanhando até aqui Já venha me xingar nos comentários Eu vou fazer um questionamento Quero a total sinceridade de vocês Total Pra ti flamenguista Que tá acompanhando Que tapê da vida comigo nesse momento Se fosse o contrário Dentro do Maracanã Zero a zero Um jogador do Atlético Paranense Dar um carrinho Deste mesmo jeito Do Arrascaeta Só peço isso Se fosse o contrário Tu não estaria bravo? Tu não estaria achando Que era pra vermelho? Eu tenho praticamente Certeza que sim Porque é um lance Pra vermelho Uma falta por trás E que pisa diretamente Acima do tornozelo Do jogador adversário E o VAR Acha as piores Justificativas possíveis Primeiramente o árbitro Que o VAR chama E o árbitro O tempo todo Tá dizendo É amarelo É amarelo É amarelo É amarelo Tentando tipo Não vou mudar É amarelo Parece que num desespero De sequer ouvir o VAR Depois ele diz O jogo tá parado Pode analisar aí E o VAR Primeiramente Se quer chama o árbitro Pra ver o lance Segundo ponto Vem com essas justificativas Pífias Patéticas De que o Arrascaeta Tirou a perna Que o Arrascaeta Encolheu a perna Que o Arrascaeta Não buscou o contato O que a gente O vídeo desmente isso O que não dá Gente É pra nossa arbitragem Ter pesos E medidas diferentes Quando se trata De times Do eixo Rio-São Paulo E não adianta Dizer que é mimimi Que é choradeira Porque a gente sabe Que na hora do Pega pra capar Na hora de Que um time Fora do eixo Está disputando o título Com o time do eixo Rio-São Paulo Parece Que na dúvida A arbitragem Sempre dá para os times Do eixo Rio-São Paulo E eu vou buscar Do meu lado Do lado internacional Torcedor Que geralmente Eu falo por aqui Nós vimos isso No Brasileirão 2005 Contra o Corinthians Que além daquela Pataquada De anular os resultados Do tribunal Nós vimos aquele lance Do Tinga Contra o Corinthians Justamente No momento em que Ambas as equipes Disputavam o título Brasileiro Ponto a ponto Aquele pênalti Não dado A expulsão Ridícula Do Tinga Que até hoje Nós sabemos Que é uma das coisas Mais bizarras Do nosso futebol Nós vimos Na disputa de título Entre o Inter Que é um time De fora do eixo E o Flamengo Do Rio de Janeiro Disputando o título No Brasileiro 2020 Nós vimos Esse lance Do Rodinei Que depois disso Ninguém mais Foi expulso Por quê? Por quê? Porque nós temos Pesos e medidas Diferentes Quando se trata De times Do eixo Rio-São Paulo Corinthians Flamengo Fluminense Palmeiras São Paulo E por aí vai E times Que são de fora do eixo Vão pegar Inter Vamos pegar Grêmio Atlético Paranaense Os times Do Nordeste Parece que sempre Na hora decisiva Na hora que tem Que tomar uma decisão Pesa mais Para o time Do eixo Rio-São Paulo E isso tem muito Aval da imprensa Eu assisti Esse jogo Entre Flamengo Atlético Paranaense Ao meu ver Flamengo mereceu Vencer esse jogo Deu um banho De bola no Atlético Méritos Também o Filipão Que soube segurar Mas tirando Este ponto Que o Flamengo Realmente amassou O Atlético Mas não Conseguiu vencer Eu vendo a transmissão A gente escuta A Central do Apito Que hoje É uma das referências A arbitragem Nas transmissões Todo mundo Quando fala Arbitragem Lembra da Central do Apito Justificando Das maneiras Mais patéticas E pífias As decisões De arbitragem Então parece Que primeiro Há um aval Por parte da imprensa Do eixo Rio-São Paulo Há este Peso desigual Entre os times Do eixo E os times De fora do eixo E aqui eu não me refiro Somente ao Internacional Me refiro a todos os outros times De fora do eixo Quem não lembra Daquele lance Do Rodinei Em que o colunista Do Globo Esporte O Matt Fernandes Fez uma matéria No outro dia Com 18 especialistas De arbitragem Que os 18 Teriam concordado Com a expulsão Do Rodinei Sem citar um nome Desses especialistas Um nome A gente não sabe Até agora Quem são especialistas Não foi citado um Só foi dito Que eram 18 especialistas De arbitragem Outro detalhe Depois Desta matéria Dos 18 especialistas De arbitragem Não houve mais Nenhuma matéria Com esses 18 Foi somente Naquele lance Onde estão Os 18 especialistas De arbitragem Quem são eles Parece que Para justificar O injustificável As coisas funcionam Então sim Tem o aval Da imprensa Tem o aval Da CBF E a nossa arbitragem E eu não vou falar Agora somente Desse lance do Flamengo É ruim É patética É fraca O VAR Veio Parece Para justificar Os erros De arbitragem Ao invés De corrigi-los O VAR Parece que Veio Para dar O aval Para que os Árbitros Cometam As suas Cagadas Aqui no Brasil Na Europa Funciona muito bem Aqui é uma demora Para checar Cada lance Aqui Ajuda O árbitro A confirmar O seu erro Muitas vezes Como eu ver Foi contra o Flamengo O VAR É extremamente Mal utilizado Aqui Não adianta ter uma boa tecnologia E péssimos profissionais cuidando A arbitragem brasileira é patética E aqui eu não vou falar somente de Flamengo Corinthians No geral É patética É ruim Não é profissional Isso é culpa de quem? Da CBF A CBF ganha milhões e milhões e milhões por ano Com o futebol brasileiro E não tem uma arbitragem profissional Os árbitros tem que se dividir entre outras profissões A arbitragem A arbitragem acaba sendo uma espécie de hobby remunerado Num campeonato Num campeonato que move milhões de reais Bilhões de reais Num campeonato Num esporte que mexe com paixão Com amor Com expectativa É patético E fica complicado Porque os times de fora do eixo Rio-São Paulo Já tem Uma condição financeira pior A gente sabe disso Por N fatores Distribuição Diferente de renda da televisão Própria bilheteria Pois como Por exemplo Pegando os exemplos De Flamengo e Corinthians Que tem as maiores torcidas do país Obviamente vão levar mais gente ao estádio Com isso Mais renda Faz parte E aqui não tem nada de errado Mas além dessa desigualdade financeira Que já há E que será cada vez mais difícil Para os times de fora do eixo Chegarem Bater de frente com esses times Do eixo Rio-São Paulo Ainda há esta desigualdade Quando chega na hora da arbitragem Quando chega na hora do pega pra capar Quando chega na hora de decidir E isso tem sido em praticamente Todos os campeonatos Em que um time fora do eixo Chega disputando ponto a ponto Com o time do eixo Rio-São Paulo Vou repetir Pra mim Não é culpa dos times do eixo Não é culpa de Palmeiras Que aliás joga muita bola Não é culpa do Flamengo Embora os dirigentes do Flamengo Naquela reta final do Brasileiro 2020 Tenham tentado condicionar a arbitragem Tenham conseguido Mas no geral não é A culpa é de imprensa A culpa é da arbitragem ruim A culpa é da CBF Que faz tudo errado E cada vez fica mais difícil Cada vez fica mais difícil Pro torcedor Que não torce Pra um time do eixo Rio-São Paulo Ter expectativa Em ganhar algo Em âmbito brasileiro E este lance do Arrascaeta Vou repetir Foi Patético Foi Patético Patético Não tem outra palavra Pra descrever Aliás A palavra que eu gostaria de escrever Eu não posso Porque eu não quero tomar processo A gente sabe como é que funciona Mas foi Absurdo Absurda justificativa Absurdo O árbitro O tempo todo já dizendo Não, não Amarelo 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 Do tipo Não vou mudar E depois Pra encerrar com chave de ouro O VAR dizendo Tomou uma boa decisão Repito E se fosse o contrário E se fosse do outro lado E se fosse o Atlético Paranaense Um jogador do Atlético Dando este mesmo carrinho do Arrascaeta Eu não tenho dúvida Que nós estaríamos há dois dias Ouvindo E vendo na televisão Este lance passando De forma Repetitiva E tantos comentaristas De arbitragem E tantos comentaristas De futebol Dizendo que era pra expulsão Do Atlético Não tenho dúvida Porque nós já vimos Outros lances parecidos E eu sei que muitos Colegas de imprensa Não gostam de mim O problema é deles Eu não vou deixar de vir aqui Falar com vocês O que eu acho certo Mas enfim Se tu não é inscrito ainda Aqui no canal Gosta desse tipo de conteúdo Clica aqui embaixo Em inscrever-se E clica no sininho Pra ativar as notificações Tá bom? E deixa aqui embaixo O que tu achou desse lance Um grande abraço Saudações coloradas Até a próxima E tchau, tchau